E na dança tribal, vamos receber ele, o nosso grande curandeiro, o mandigueiro da tribo, representando uma das figuras emblemáticas de Alter do Chão. Senhoras e senhores, para concorrer ao item de número 5, ele chega em meio a sua taba. E com vocês, o maior dos curandeiros, Fabiano Alencar. Curandeiro, item de número 5, ele clama Nhamandu. Na cênica extraordinária. E observem, que a pequena cunhandã, começa a ganhar vida novamente. A partir de agora, o nosso líder tribal. Concorrendo ao item de número 5, o nosso curandeiro, Fabiano Alencar. Poderoso Pajé, Poderoso Pajé, Poderoso Pajé. Toque os Maracãs. Sensacional! O maior dos curandeiros da história. O maior dos curandeiros da vida da Pajó, Lamento e o clamor do Rio e do Inglaterra. O maior dos curandeiros da Pajé, Poderoso Pajé, Poderoso Pajé. O maior dos curandeiros da Pajé, Poderoso Pajé. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Fábio Alencar, item de número 5, curandeiro do ponto do Cuxi, ele é a história desse festival. Fábio Alencar, item de número 5, curandeiro do ponto do Cuxi, ele é a história desse festival. É aqui que todos nós recebemos as bênçãos.